Abelhas tipo meliponine e trigolinine, também conhecidas como abelhas sem ferrão, de baixo custo agregado para início de produção, sobrevivem e se desenvolvem perfeitamente em ambientes quentes e secos. E no litoral do Piauí estão proliferando através de melinopolicultores, criadores dessas espécies que têm o mel como principal atividade extrativista. A associação já existe há 13 anos e com a quantidade de 18 sócios, tanto apicultores quanto meliponicultores. A gente fez uma união desse grupo de produtores e vamos trabalhar para melhorar tanto na apicultura, porque são um tipo de florada diferente que a gente trabalha, que a abelha trabalha também junto com a gente, e a meliponicultura que são mais plantas frutíferas, que a abelha sem ferrão trabalha. Então a gente vai fazer um conjunto para poder unir essa produção e melhorar na questão do desenvolvimento do fruto, das plantas. Todo o trabalho da abelha tem uma melhoria. A agricultura familiar tem cada vez mais buscado formas de renda e tem encontrado nesses pequenos voadores a solução para mexer com o agronegócio de baixo custo. Só em Parnaíba, 1.450 quilos de mel foram produzidos por esse tipo de abelhas em 2021. Esse biólogo maranhense erradicado em Parnaíba cria várias espécies no Maranhão e também no litoral piauiense e tem procurado expandir a cultura do mel em feiras pela região. A meliponicultura, que é a criação das ASF, as abelhas sem ferrão, está começando agora, a gente já tem uma atividade maior, algumas pessoas já estão avançando mais nesse processo. E aí a gente tem algumas espécies que já vêm avançando e a ideia é ampliar, a ideia é trazer a universidade, trazer outros parceiros para poder somar com a gente, para a gente ir construindo e avançando nesse processo. Este empresário conheceu as abelhas em 2020. Após sofrer a perda de um filho, começou a cultura de algumas espécies em casa como forma de terapia ocupacional. Hoje tem no terreno cerca de 20 caixas com milhares de abelhas. Eu lembro que meu pai tirava muito mel naquele sertão onde a gente morava, do Será, mel de jandaíra e outros. Então, ele falava muito da jandaíra, falava muito da abelha e eu sempre tive vontade de possuir um custo disso. Essas caixinhas feitas de tronco de madeiras que a gente cria em casa para estar comendo melzinho de vez em quando. Eu fui fazer o curso de abelha na Federal, com direito a diploma, e nós fizemos esse curso. Na realidade, foi muito bom, eu passei a pensar melhor sobre abelha. Essa aqui é a bugia, ou então conhecida também como uruçu amarela. São abelhas sem ferrão, endêmicas da região do Nordeste. Uma caixa como essas, por exemplo, um enxame desses, acredita-se ter até 4.500 a 5.000 indivíduos. A primeira extração ocorre agora, na primavera, logo após esse período chuvoso, e a outra lá para o final do ano. Um ano, essa pequena caixa aqui de 5.000 abelhas pode produzir até 4 litros de mel. Uraçu cinzenta, mais conhecida como tiúba, bugia, que é a uruçu amarela, e jandaíra. São apenas algumas das espécies criadas pelo Marcelo, que também tem pouco tempo de melinopolicultura. Mas não por isso pouco conhecimento sobre o assunto. No quintal de casa, ele possui uma boa quantidade de caixas como estas. Ainda não chegou a retirar o mel. Está aguardando passar o período chuvoso para a primeira extração. E ele acredita no potencial das abelhas para o futuro da humanidade. Eu comecei faz um ano só com o meu pai, que queria mudar a cerca. E ele encontrou um morão de cerca que tinha uma espécie de abelha, uma das menores que existe, que é a mirindroriana amarela, conhecida popularmente como a mirim mosquito. E daí a gente tentou cuidar dela ainda no morão, mas o morão estava muito estragado, apodrecido. E eu comecei a fazer pesquisa para mudar ela para um cortiço. E nessas pesquisas foram aparecendo, através das redes sociais, outras espécies de abelha. Que eu fui, por curiosidade, tentando conhecê-las, fazer como é que era o manejo de cada uma delas. E daí foi quando surgiu a ideia de eu montar aqui o meu pequeno meliponário, mas com o sentido de deixar o meu quintal característico de interior. Só que isso foi muito mais além, e o despertar pelo interesse pelas abelhas, ele continuou fluindo. E hoje eu criou aqui cinco espécies de abelhas nativas sem ferrão diferentes. Qualquer pessoa que tem interesse, que queira criar abelhas sem ferrão em casa, ela é uma abelha que é inofensiva, ela não ataca ninguém. Você pode criar em casa, no jardim da sua casa, pode criar ela até dentro da varanda da casa, como um pet, qualquer outro animal de estimação. Essa abelha, ela não prejudica nada a ninguém.